O que é isso que tem? Reis, caiei em mils, esta é a mudança também E a moneia é complicado, bem Complicado é achar que estamos certos, tão derrados, bem Quando até parece que odeias quem tá do teu lado, bem Ontem fui marido, hoje menos que namorado, bem Quando olho pra trás me vendo memórias do passado, bem Quando era eu e tu contra o mundo do outro lado, bem Morria por ti como um fiel e bom soldado, bem E hoje o nosso amor partiu, não junta nem soldando, bem Várias relações e experiências Amor não é algo exato porque o amor não é uma ciência Nós partilhamos quartos, nossos sonhos, nossas crenças E pusemos de lado todas as nossas diferenças Então não cabe na minha cabeça que não me amaste mais que eu E não te amei mais que tu, eu te disse que era teu Afinal fui só mais um, não deus a fazer um amor Sinto a alma, sinto tudo, promessas do amor profundo Tudo acaba no segundo, yeah Disseste a tua família que eu brinquei Não explicaste o amor e o carinho que eu te dei Tu disseste que eu não dava, mas eu estava Talvez se tu merecesses eu mudava Isso tudo passa, quando eu te encontrar o coração Vai bater, mas só que eu vou manter a calma Enquanto a minha alma tenta preencher o vazio Por tua causa eu virei um homem frio Hoje eu me sinto tão sozinho, bem Um pedaço de mim ficou contigo, bem E tu disseste que sentes, mas já nem sentes mais E hoje seguimos caminhos tão diferentes, mas Sinto um sorriso, eu fijo que tá tudo bem, bem Sinto uma douta, tipo que eu perdi alguém, bem Se eu vou voltar a ser feliz, eu já nem sei, bem Parece que perder quem amo vira o lame, bem Enfim, mais um fim Achei que serias diferente, mas é para estamos aqui Hoje quando falam de ti, eu sou mudo de assunto Doi lembrar que eu te amava, mas amor não é tudo Mãos dadas, cabeça erguida, eu te assumi sem medo Baixei a minha guarda e partilhamos segredos Envolvemos família, amigos misturamos Hoje estamos a obrigá-los a escolherem um lado Não tô aqui pra te acusar, mas te vi a mudar aos poucos Quando diminui conosco, só aumenta com o outro O tempo mostrou quem tu és de verdade Nossa paixão virou lembrança distante Pulava de cama em cama e logo chegava ao fim Porque eu errava quando tentava compará-las a ti Éramos parceiros, hoje parecemos rivais Enquanto a mim, eu também, mas já não Hoje eu me sinto tão sozinho, bem Um pedaço de mim ficou contigo, bem E tu disseste que sentes, mas já nem sentes mais E hoje seguimos caminhos tão diferentes, mas Sonto um sorriso, eu fijo que tá tudo bem, bem Sinto uma douta, tipo que eu perdi alguém, bem Se eu vou voltar a ser feliz, eu já nem sei, bem Parece que perdi quem amo, vira o lame, bem Tchau 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 Tchau